Meshire é especial Que triste né, o Ken Bart não consegue montar o jogo né Não Ai ai papai Eu fiquei parado No teclado é só apertar F10 e esse jogo fica muito Ah, pra que que serve pra coronhada né velho Porra, o cara tomou 4 tiros na cabeça 3, 2 na cabeça 2 no peito E morri na coronhada ainda Ah, merda Se não fosse o carinha ali na lateral eu tinha morrido Mano, tá ali na lateral velho, são 3 Não, é 2, é 2 Achei que era 3 Hugo, você consegue ultitar o Ken Bart? Nossa, Ken Bart, que play, que play Que play Não, ele se jogou demais velho Só do que vivo né mano A piacha de prato esperando pra... Hugo, tem cara aí embaixo velho, não sei se é você Não, não é você Que carro hein, que carro que deram aqui Não pegou headshot Tá me tirando né velho Olha lá baixo né, gay Um quebrado Um quebrado Tem cara né em cima também mano, atirando da gente Ai caraca É coisa aqui Acabei de achar Acabei de achar Ah, merda Outro squad Melhor a gente sair daqui Oh, cruzada Tem 3 squad aí cruzada Tem 3 squad 3 trio no caso né Mano, até acredite em nós Mas assim Acho que dá pra poupar esse dano aqui Demais velho Demais Demais Vai 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 Pai então Ó em cima já atirando em vocês Ah, tem que atirar se não atirar em nós né Os cara não... Os cara não foi hoje Pulando em pra vocês Ah mano, também que ele nas costas velho Tá drogando essa 12 A 12 só... Só tá atirando se tu... Tá na parte de fora, Hugo Tô bem Boa Tem um Tem mais um, tem mais um Eu não sei se eu controlei Oi mano Ah... Eu achei que você ia virar pra atirar Ele tá correndo atrás de mim? Tá Voltou Desculpa Já capitalizou né Amém Jesus Seguiu Cara comigo Boa Hugo, valeu Tô voltando Aoi Aoi Eu vou cair no meu corpo lá, tá Hugo? Cai lá É espoleta Ah mano Eu tô só farmando o kill aqui Vagabula hein É eu queria também Só que você disse Tá embaçado O nego tá passando o carro também Tá embaçado aqui Tá embaçado Tiro das costas 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 Pega aqui Puk Puk Ta vindo aqui Puk Só matar aí ó Aí ó 3-2 Tinha quebrado... Ai caralho, tipo Notar aí em cima Tiro das costas Indo até que ir na cara Merda lift Vai aparecer loco Puk Puk Caralho eu to com as duas armas descarregadas Mano, eu não to conseguindo jogar velho Tô tomando chistes pra caralho de todo mundo O Já foi o loadout, já foi o loadout Já peguei já Pai tem muito cara mano, tem muito cara em volta aí Não relaxa, relaxa Eu não caí ele junto com o Hugo, peguei ele Caralho eu matei 6 caras nessa play mano Meu, o cara tá de loadout esse cara que me matou Tá de Aking Caralho eu matei 6 caras velho Meu Deus do céu Dá pra cair na caixa? Preciso dar a plaquinha cheia aqui dele Oi, tem cara chegando aí Ah mano, tem cara marcando a caixa velho Porra Tem Tá em cima aqui ó, eu tô se... Ah ele aqui ó São 2, são 2, são 2, são 2 Nossa cara tá de caçado Nossa cara tá de caçado Nossa cara Ah mano, morri pro cara da 2 Um segundo putz Ai caralho Tá chegando 2 aí em tu Eu não vi, eu vi Ah os 2 tava de Akingbo É Eu só joga disso agora Acho que eu ia esquecer essa caixa aí do meu que é É vai ter que... Vai fora velho, vai ter que... Tem que esquecer aí outro lugar também Nossa essa tá foda hein velho Não Eu também estou cantando isso aqui Eles vão ter que vire pra cá Eles não tem que vir pra cá Ó cara subindo ali ó Caiu aqui n... Opa, está chegando aqui no navio É, caiu no navio. Esqueci o nome da força, hein? Cara, ninguém caiu aqui até agora. Tá saindo. Tá saindo a caixa, tá saindo. A caixa tá saindo. Tô indo pra caixa, então. Nossa, velho. Que arma que ele tava? Tomou o notebook. Mano, ali no navio tem bastante, cara. Tem três caras lá. Mas tomou o navio? Tomei, tomei do navio. Tu rushou lá? Ou eles explotaram? Rushei, rushei, rushei. Tava explotando só um. Eu tinha quebrado ele, mas aí os cara tava agachado lá esperando. Tu quebrou ele e ele tinha quebrado? Consegui, pô. Vou tentar cair lá. Dá pra pegar, dá sim, tá de boa, tá pertinho. Já que eles vão ter que subir pra cá, mano. Eu vou atirar neles daqui de cima. Tá ali o loadout deles ali. Derrubei um. Derrubei, derrubei um. Boa, 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 boa. Esse par já subiu à sua direita aí, que parça. Peguei. Tô queimando um. Era comigo aqui. Derrubei mais um, falta um só. Finaliza esse aqui, você finaliza isso aí, que parça. Ele caiu na água assim, parça. Que que é isso, cruzada? Tô sendo carregado agora, velho. Vai tomar no pulo. Tá na água, tá na água. Tá água, tá água, tá água. Tem um ali, ó. Tem um ali dentro. Tem um ali dentro, putz. Tem, 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 confia, confia. O cara da água, eu não consigo pegar. Esse daqui é um pouco. Mas aqui, aqui eu não viro nem da cara aqui. Você é caralho pra caramba ali, ó. Porra, mais. Ele falou do nada aqui um ratão. Ele falou do nada aqui um ratão. Destruidora de bunker. Vai vem aqui, vai vem aqui. Ai, acosta, 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 acosta. Meu Deus do céu, quase que eu corri, velho. Deu bem, deu bem um. Tá ali, ó, tá ali, ó. É aí mesmo quem faixa, é aí mesmo. Quebrado, quebrado, dois dequinhos. Correram, correram. Morreu pra caramba. Morreu demais. Esse quase me matou. Tá em cima, tá em cima. Mudaram, vou passar uma munição aqui, ó. Tá precisando. Correram. Ele tava com laser, eu acertei ele por causa do laser, mano. O cara usa essa merda esse laser, é um burro. Contigo, putz, levei um. Tem outro, tem outro. Tô de olho nas costas aqui. Costa tem. Ok, tô fazendo contigo. Bora, 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 bora. Ó, tem cara aqui, ó. Bora entrar, bora entrar. Comigo, comigo. Comigo, comigo aqui. Ah. Vai querer entrar, vai entrar. Entrou. Entrou, no trio. Se eu tiro na direita, seria esse bem. Não vai. Nossa, a gente tá preso aqui, Hugo. A gente vai ter que subir sem escada. Não, não tem ninguém aqui, pô. Puxa pra fora, puxa pra fora do banheiro. Puxa pra fora do banheiro. Puxa pra fora do banheiro. Dá pra você pegar seu loadout aqui, pô. Mataram os cara? Não, 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 não. A gente vai matar, eles vão ter que subir. Tá tranquilo que é nosso. Ah, putz, me deu body block, putz. Smoke, 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 smoke. Calma aí, calma aí. Ah, velho. Ah, putz, me deu body block. Ah, putz, me deu body block, mano. Tentei fugir. Eu não vi, velho. Não, não teve. Eu também não vi. Fui que você era deles ali, mano. Nossa, olha só isso, cara. Eu dei 3 mil pontos de dano aí. Nossa. Mas dá pra comprar, dá pra comprar aí, velho. Dá, pô. Tem uma loja aí em cima. Aí, ó. A loja aí, ó. Agora que vai ser elas. A gente vai ter que matar os caras. O que é a cruz, tá? O ITZ. Boa. Tirei um, tirei um, tirei um. Ele tá correndo atrás de mim, tá correndo atrás de mim. Acabou minha munição. Gastei tudo minha bala. Compraram, compraram. Ó, o Kipachi quebrou dois. Tão quatro aqui, Pachi. Passou fossa. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais dois. Finaliza, finaliza. O outro tava caído. O outro tava caído. Tem um lá na frente lá. É o que eu matei. Preciso me ir lá. Acho que ele vazou, acho que ele vazou. Tá aqui, ó. Ele tá aqui em cima. Desce aí, filho da puta. Miller. Vou partir. Guarda, gostoso. Comprei qualquer um. Valeu, valeu. Tá em cima. São os dois, tá? Tá. Uhum. Oi. Oi, ô, Luiz. Nada não. Tô esperando aqui. Nossa. Pô, ela tá jogando um ranque aí depois. Putz, onde você caiu? Vou jogar no quarteto. Embaixo. 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 Me deixa jogar sozinho mesmo. Tá em cima ainda aí. Tá difícil. Se quiser pular. Ah não. Ele tá no teto. Tá no teto. Tá no teto. Tá no teto. Quero jogar sozinho não. Se a Tizinho tá jogando lockdown. Caralho, putz. Aí não dá. Ó a caixa aqui ó. Ó a caixa aqui ó. Ó a caixa aqui ó. Tô sem subir, tá? Aqui, aqui, aqui ó. Vamo aqui pra baixo aqui ó. Acelera. Aqui eles não tem como atirar na gente. E a gente também tem como atirar neles. Boa moleque. No pezinho, hein? Cê viu? No pezinho. Achei no chão, mano. Caralho. Tá roubado hein, Marcelo. Ela tá sem recuo nenhum. Tá zero. Se comprar eu é goste. Pegarei. Quebrei ali. Caralho, que doze ruim mano. Vai tomar nada velho. Comprou eu, comprou eu. Toma aí mano. Já compro. Tá aí em cima, tá aí em cima. Essa doze de fogo muito roubada. Tá ok. Tá um lixo essa doze. Caralho de doze. Caralho de doze. Caralho de doze. Caralho de doze de fogo na ranked agora? Tá tendo doze de fogo na ranked agora? Lógico que não. Só ficou um tempo fora, Sam. É que não é automática, po. Ah é, que verdade foi mal. Que isso? Tá com 16, velho. Eu tô com tudo isso, velho. Acabou. Já era, ganhamos mais uma, porra. Que isso, velho. Que isso? É isso, caralho. É sete kills, mano. Porra. Eu. 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 Eu.